Danete, caixa de ovo, funciona mesmo pra cenário e acústica? Pra cenário... Primeiro palmo, mas que ele não falou casca de ovo. Porque tem um povo que fala casca de ovo pra acústica. Eu nunca vi ninguém quebrando ovo pra usar casca pra acústica. Ô, João Vítor, é o seguinte. Pra cenário, é você que vai me dizer. Porque é uma questão estética. Às vezes fica bonito. É, dependendo de você fizer uma pintura ali, uma agora. O que acontece? O povo confunde tratamento acústico com isolamento acústico com absorção acústica. Ó, a casca de ovo. Casca. A caixa de ovo. É difícil. Mas muita gente fala. Tô põe na boca. Você fala, é casca de ovo. A caixa de ovo, ela não vai absorver nada acústicamente. Porém, por ter uma superfície totalmente irregular, ela quebra a onda sonora. Se eu gritar, imagina quando você grita num lugar que tem paredes, tudo certinho, retinho, assim, ó. Parede, reto, ou vidro. Ou, o pior, metal e cerâmica. Banheiro, que tem muita cerâmica. Porque é muito eco, não tem? Porque é uma superfície que reflete o áudio. Você fala, o áudio bate na superfície retinha, o áudio bate. Imagina uma onda de Wi-Fi. Que vem aquela onda assim, ela bate e reflete. Numa caixa de ovo, ela vai quebrar a onda sonora, porque ela é irregular. A onda vai bater e vai quebrar. Ela não vai voltar. Não quer dizer que vai isolar. Não quer dizer que vai absorver. Ela não vai voltar no teu ouvido. Por isso que a galera que tá ali, sem uma condição ali de gastar uma grana, vai ensaiar com a bandinha que tá montando, taca a caixa de ovo pra todo lado. Já é melhor do que nada. Porque se você tá tocando guitarra, pelo menos a guitarra não volta no teu ouvido. É melhor do que nada. A sua voz não volta no teu ouvido. Mas não vai absorver nada. Eu vou dizer que dá uma segurada na acústica. Assim, tem muita espuma vagabunda que você vai comprar por aí, que é muito barata a espuma, que a caixa de ovo é igual. Vai dar o mesmo efeito, sabe? Então, é bom pra começar. Casca de ovo é bom pra adubo. O Henrique deixou claro aí também, só pra diferenciar os usos da caixa de ovo pra casca de ovo.